Olha, a gente fala agora de um outro crime bastante comum aqui em Paranaguá, viu? O número de vazadas sofreu uma leve redução em comparação ao ano passado aqui na cidade, mas a ação criminosa continua sendo registrada aqui na cidade. As vazadas se tornaram frequentes no maior corredor de exportação da América do Sul. A cidade de Paranaguá tem um problema crônico em relação aos roubos de carga, como soja, milho, farelo e de diversos tipos de fertilizante. O crime de vazada aqui, principalmente com o litoral que nós chamamos, é o furto de carga de caminhões. Seja essa carga soja, milho ou fertilizante, enfim. Mas a gente diz o que é vazada, por que é vazada, porque se estoura ali a beca do caminhão e essa carga vaza pela carreta e depois vem as pessoas e recolhem esse produto. Por isso que o nome a gente chama de vazada. Para coibir esta prática criminosa, a Polícia Militar conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, que diariamente tem realizado patrulhamentos na região com maior índice de roubos, como, por exemplo, no viaduto Nelson Bufara, principal acesso da BR-277 para os terminais portuários. Segundo dados oficiais, em 2022, foram registradas 398 ocorrências de vazadas em Paranaguá. Até junho deste ano, já foram 196 situações da mesma natureza. Se considerarmos os mesmos períodos, houve diminuição em apenas três ocorrências em 2023. Outro dado importante é a relação de pessoas presas por cometerem um crime. Em 2022, 22 pessoas foram presas por roubo de carga. Até junho de 2023, 13 pessoas já foram detidas. Hoje nós temos, inclusive, o caminhoneiro que passar ali na Ayrton Senna, estando em cruzamento com a Bento Rocha, que é o final ali da 277. Vai ver viaturas da Polícia Militar em pontos bases, em locais fixos ali, que é o que nós estamos fazendo para tentar coibir esse time de crime, principalmente porque ali é o local que hoje tem maior incidência de vazada. Então, o caminhoneiro que vir ali vai ver o policial, ele pode interpelar o policial ali, perguntar o que está acontecendo, mas ele vai verificar que a gente está fazendo um serviço preventivo. Além do que, a gente realiza, comumente ali, quase que mês a mês, são operações específicas no combate à vazada, seja no combate ao receptor desse produto, seja em atuações de abordagem, de verificação ali até no local de quem estaria cometendo esses crimes. São pátios de combustíveis como esse que os caminhoneiros buscam refúgio para evitar serem roubados na cidade de Paranaguá. Mas, mesmo assim, alguns cuidados pessoais devem ser tomados, principalmente em relação ao tombador, a bica, ela travada, dificulta a ação criminosa na cidade de Paranaguá. Nunca pegar agendamento para entrar no pátio das 10 horas da noite até ali pelas 3 da manhã, 4 horas da manhã. Esse é o primeiro. Para mim, sempre deu certo, né? Segundo lugar, é tipo colocar, igual a minha carreta granelheira, colocar um parafuso no tombador e amarrar todas as bicas. Com arame, ou às vezes com enfoca-gato mais forte. Esse é o item principal. Graças a Deus, nunca foi assaltado, mas vários colegas meus já foram assaltados, inclusive já chegaram até machucar um, você entendeu? Por falta de segurança. Então, a gente que frequenta Paranaguá há muitos anos, igual eu frequento, gosto de vir aqui, mas a segurança que, a partir do momento que você sai do pátio de triagem, você está à mercê. Há 32 anos na estrada, Sérgio usa travas no tombador da carreta do seu caminhão para evitar a ação criminosa. Não abre. E aqui, ó, bicas. Bicas. Amarrar as bicas. Com arame, com qualquer coisa. Porque eles gostam de coisa fácil, né? Tudo que está mais difícil é jogo rápido e não dá certo, né? Esse é o segredo. Infelizmente, a gente passa por isso aí. O assunto já chegou a ser discutido na Assembleia Legislativa do Paraná. Recentemente, em visita a Paranaguá, o deputado estadual Alisson Wancher destacou que as vazadas já foram pauta, entre ele e o secretário estadual de Segurança, Coronel Woodson, para que a fiscalização e a prisão de pessoas ligadas a este tipo de crime seja mais constante e efetiva na cidade. Nós precisamos, eu acho que, dar uma contrapartida para essas pessoas que vêm de longe, ficam aqui aguardando poder chegar até o porto e, nesse momento que eles estão parados, eles estão sendo lesados. Já acontecia, foi feita uma operação quanto a isso, deu uma diminuída e começou novamente. Eu penso que nós precisamos cobrar das autoridades competentes para poder estar tendo ações eficazes para sanar essa questão, porque o município só não consegue cuidar de tudo isso. Nós precisamos da força do Estado, precisamos da força da PRF para poder controlar isso e para poder dar uma segurança melhor para esses caminhoneses que deixam suas famílias no interior ou até em outros estados e vêm até aqui e não podem daqui a pouco arcar com o prejuízo que acabam até estragando questões do seu caminhão e também a dor de cabeça de você estar sangrando, fazendo esse roubo que eles fazem ali. Então, nós, como deputados estaduais, nós temos que sim estar cobrando e estar solicitando para que se tenha um atendimento e um olhar diferenciado para Paranaguá. Isso nós temos feito. As denúncias de roubo e receptação precisam e devem ser realizadas junto aos órgãos de segurança. Nós temos, além do canal direto, que é aquele canal de emergência, ou seja, se você está vendo o crime acontecer, ligar o 190 ou via aplicativo o app 190. Esses são os canais principais. E nós temos, através da denúncia, o 81, que daí pode ser de forma anônima, que se você não quer dizer quem é ou está com medo de alguma situação assim, você pode, através do 81, verificar algum local, algum ponto que isso está acontecendo ou acontece recorrente, pode repassar para a gente que a gente vai ver igual assim. Olha, tem muito caminhoneiro que nem quer vir para cá, para Paranaguá. Quando sabe que o carregamento que ele está sendo contratado é para vir para cá, já evita. Não vem justamente por conta disso, essa insegurança. Porque não quer correr o risco de perder a vida, por exemplo, por uma carga. Porque a gente sabe que esses bandidos chegam e não chegam para brincar, não. Eles vão com toda a truculência mesmo para cima desses profissionais. E precisamos, sim, de mais segurança, com toda a certeza, para salvaguardar a vida desses profissionais e também todo escoamento da nossa produção que chega até a nossa cidade para ir para fora do país.